E aí galera, o Gol aqui já desmontado, já sem o cabeçote aqui na parte superior E aqui a gente vê um detalhe aqui ó, que a junta queimou justamente aqui assim Eu tô mostrando o cabeçote ali pra vocês verem, na onde foi que queimou A água ela passou de uma forma tão grande que vocês podem ver que aqui tá escuro, tá pretinho E aqui já tá já com as marcas do ferrujo né, que é da onde pegou E aqui a cabeça do pistão tá preta, tá preta, tá preta E aqui a cabeça do pistão ela tá clara, porque a água tava caindo aqui e tava lavando o cilindro Em tempo de acontecer um calço hidráulico né, pelo excesso de água que tava caindo dentro do cilindro Outra coisa aqui, a carenagem da correia dentada, o carro esquentou tanto que ela derreteu a carenagem Esses pinos aqui ó, eles são fixos né, ela derreteu os três parafusos ali, que ela esquenta o plástico Outra coisa, esse cavalete da água aqui, a famosa carcaça da válvula termostática Que é paralela né, pra onde tava vazando Vazando aqui nas laterais, vazando nas abraçadeiras, vazando aqui Isso aqui tá com válvula, milagre E também tava vazando aqui embaixo Aqui ó Então esse carro tava cheio de pontos de vazamento somente nessa peça Por isso que eu sempre falo que é bom colocar a carcaça original, as abraçadeiras aqui Sempre quando montar, dar um reaperto final nelas Porque você aperta uma vez e depois ela pode ser aquela cida Então é bom você colocar as abraçadeiras, dar um reaperto Pra ficar um negócio filé Né Agora eu vou mostrar o cabeçote aqui O cabeçote, já até tirei o comando de válvulas Tirei a tampa aqui Ele já tá dando aquele sinal característico de comer ali os mancais Né Principalmente aqui do meio que é o mais comum Que acontecer O da ponta também já tá começando a comer o comando Isso daqui acontece pela falta de lubrificação Essa falta de lubrificação ela pode ser tanto da bomba de óleo Né Tanto mesmo de entupimento aqui das galerias do cabeçote Nesse caso aqui não, porque o cabeçote aqui tá até limpinho Não tá com crosta, essas coisas Tá até limpo Tá até bem Bem com aquele verniz, né Não tá em vista do que a gente é acostumado a pegar aqui Tá até tudo legal Então aqui a gente tirou E o comando aqui já tá Já começando a arranhar Você pode passar a mão aqui, você vê que ele já tá arranhando Então esse comando aqui vai ter que ser substituído Aliás O cabeçote terá que ser substituído Por que que vai ter que ser substituído? Primeiro passo É isso daqui Que a corrosão foi tão grande Que cumbiu Aqui ó Isso aqui é uma característica já comum Já nesses cabeçotes do 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 EA111, né Volkswagen 1.0, 1.6 Aí muita gente fala assim Ah, 1.0 dá problema 1.6 dá Todos eles dão problemas Todos eles E não é questão de falta de aditivo Essas coisas Já peguei aqui carros Com 60 mil km, 50 mil km Carro com aditivo assim Usado em concessionária E deu essa corrosão É erro de projeto Algo do tipo Que faz isso E Aqui no cabeçote aqui Lembra que eu falei Que passou No terceiro cilindro Aqui ó A marca da onde foi Que queimou a junta Que queimou a junta aqui ó Aqui também já tava começando E você vê que esse cabeçote Ele já foi mexido Já tem uma trincazinha Bem Ver se eu consigo focar ali Bem de levinho Uma trincazinha aqui no meio Aqui não Mas esse cabeçote Ele queimou aqui E aqui já deu Começando a dar uma trincazinha Provavelmente esse cabeçote Vai ter alguma trinca interna Pra fazer algum teste de trinca Vai aparecer alguma trinca aí Interna nesse cabeçote Então esse cabeçote Vai ter que ser substituído Por esse motivo Da carcaça aqui Tá corroída E já tá Já tem o seu cabeçote Que já foi já Refeito né Várias vezes Então vamos tá substituindo o cabeçote Um detalhe Esse cabeçote de um carro 1.0 Ele custa na faixa original De 3.000 3.500 reais O do 1.6 Ele custa Em torno de Uns 1.900 1.800 reais Beleza Então se você quer comprar Um Volkswagen Um Golzinho Mais antigo Compre um carro legal Porque se ele der algum problema Relacionado ao cabeçote Com você Você vai gastar um dinheiro bom Beleza Tampa do reservatório A gente vai tá trocando Colocando uma tampa original Vamos ver se a gente já troca O reservatório com a tampa Que esse reservatório também Não é muito legal Beleza Então é isso aí Se você tá curtindo o conteúdo Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilha com o máximo De pessoas que você conhece Pra que o canal Possa crescer cada vez mais E possamos tá Trazendo conteúdos legais Beleza Então é isso aí Galera Só mais uma observação Pra vocês verem Essa crosta aqui Que tá dando E aqui já não tem Porque tava lavando o cilindro Em tempo dele Perdeu o motor E o tanto de cola Que o último Cara que mexeu Passou Já falei Que essa carcaça Ela não vai silicone Se ela for original Somente a carcaça Passa ali um Uma vaselina ali Nas borrachas Pra montar E pronto Mas você vê que O cara que mexeu Aqui a última vez O cara não é um cara Tão Tão legal Por um motivo Dois motivos A cebolinha de óleo O cara nem isolou O chicote da cebolinha Só pôs aqui O conector De sensação de temperatura Quebrado E é isso aí Galera Vou fazer a substituição Aqui Do rolamento Dianteiro Do G6 É O rolamento Dizia que nem Tava muito ruim Um sensorzinho Que vai com ABS Leitor de ABS Ó Tá quase bom Isso aqui Mas não vou fazer A substituição dele Lembrando aqui O lado do leitor Do sensor É pra fora Então pro lado Da almocinética Aí galera Eu vou dar uma dica Aqui ó Pra quem Vou fazer a substituição Do rolamento Talvez Você não tem Tanta noção Vamos lá Uma explicação Aqui pra carros Que vai Que são com ABS Relativamente O que que é a leitura Do ABS A leitura do ABS Ele é por um sensor Ele vai plugado Aqui E geralmente A grande maioria das vezes Ou ele vai Na almocinética Quando ele for Na almocinética Você vai ver Que aqui vai ser Dentado Uma espécie Como se fosse Uma correia dentada Aqui Uns dentes E esse sensor Ele vai apoiar Em cima Fazendo a leitura Contando Os dentes Correto Mas No caso Desses carros Da Volkswagen Ele é assim Esse daqui É o rolamento de roda Onde a leitura Do ABS Ela é feita Pelo rolamento Você pode reparar Que aqui A coloração Ali é preta É onde É o leitor magnético E aqui Já não é Aqui já é dourado Normal Então Sempre que for fazer A substituição Desse rolamento Observar ali O lado Onde está O leitor magnético Então aqui Vai introduzido O sensor E ali É onde vai fazer A leitura Se você colocar Gente Já pegou muito Os caras Pegaram a Honda Civic Esses caras Assim Que colocam Isso aqui ao contrário Aí faz a troca Do rolamento A luz do ABS Não apaga mais Vai ver o rolamento Está montado ao contrário Então a fita Fica pro lado Onde vai o sensor E essa parte dourada Ela fica pro lado Onde vai o cubo de roda Que é pra fora Bom galera Aqui Estou mostrando aqui Pra vocês O sistema de freio traseiro Do Gol G5 Aquele mesmo Que eu postei Do rolamento de roda É O que acontece Olha como Deixa eu ligar o flash aqui Olha como Que Que esse É como é que fala Que essa lona aqui Tá ruim Vai que já tá raspando Já Tá bem fininha Então aqui A gente vai tá fazendo A substituição dela Beleza E pra fazer A substituição Aqui A gente vai fazer o que Aquele padrão Você sabe A gente vai retirar Tudo aqui Fora A gente vai pegar A gente vai pegar Vai tirar aqui Verificar se o flexível Tá Se o conduíte Tá ruim Se ele não tá Não deixando desculpa Se o cilindro de roda Não tá travado Né Nossa A gente verifica Faz a substituição Lava tudo E a regulagem É aquele de sempre A gente volta A regulagem Que tem aqui Olha lá Já tá no final A regulagem Então a gente tem que voltar Essa regulagem Aqui pra ponta A gente deixa ela toda voltada E aí depois A gente vem E regula Aqui no carro A regulagem desse carro aqui Já tá na última Tanto aqui E tanto lá no cabo Então a gente volta Essa regulagem toda Pra deixar bem Bem Fechado Né Então a gente vai Regulando Travou a roda A gente vem Dá só uma destravadinha E aí sim Depois a gente vai regular Lá no cabo Lá no alavanca Eu vou precisar Do auxílio de mais um Mais um mecânico Pra tá puxando a alavanca E eu tá regulando aqui Pra roda não ficar presa Olha o que aconteceu Com o tambor Começou A pegar ali ó Bem de levinha Mas aqui O cliente vai optar Por não trocar Agora Mas aí deixamos Bem salvo pra ele Que o tambor Já tá com calo Pode ficar fazendo barulho Então Vamos lá Agora é sacar Esse aqui tudo Limpar Verificar O cilindro de roda Se ele tá beleza Se não tá travado Nem nada Verificar se tem algum Posseu vazamento nele Tanto na outra roda E é isso aí Valeu Oi galera Como é que tá Tudo sujaço Vai Só o pó da rabial Agora limpar Esse aqui Tirar toda essa sujeira Que tem aqui Aí alguns Vai falar assim Ah Pesteiro Limpar Vai sujar de novo Então eu te pergunto É que você tomou banho Você vai sujar de novo Aí ó Já limpo Limpo Ó o pó da comida De aqui Tá zoando Mas ficou bem limpo Agora é só Esperar as lonas Chegar Pra poder gravar As lonas Na sapata E um detalhe interessante Desse aqui Que esse aqui Não precisa passar Aquela graxa Porque ele já tem Essas borrachinhas aqui Então ela já desliza Já automáticamente Mas se quiser passar Pode passar Mas não há tanta necessidade Igual nos carros Que não tem essas borrachas Aí galera Ó mais um Esse aqui é um palinho Fiasa Guerreirinho aí Conheço muita gente Tem muitas histórias Com esse carrinho aqui Mas é uma coisa Que me chama muita atenção Nesse carro É o que? Um carro nessa idade Esse aqui é um Palio 2001 Palio em 2001 E até hoje A gente vê carros desse Com o que? Proprietários Que deixam esses carros Ainda arrebentar Correia dentada Gente Vamos deixar de bobeira O que acontece? Uma correia dentada Dessa aqui Um palinho Eu não tenho muita noção De preço De peça Minha parte mais é mecânica Eu não sou Orçamentista Vou fazer uma troca De uma correia Tenho o senhor De um carro desse aqui O cara gasta No máximo 200 reais No máximo 200 reais Tem uma correia Dessa que deve ser Uns 30 e poucos reais Eu tenho o senhor Aquele pequenininho Uns 30 Mão de obra 180 Vem no lugar Vamos colocar 160 reais 200 reais Ele troca uma correia Dessa Agora olha Pra você ver A correia dentada Arrebentou Né? Lá embaixo Ela tá girando o livro Vou tá desmontando Vou mostrar pra vocês Então aqui A gente vai ter que fazer o que? Olha essa engrenagem Como é que tá? A gente vai ter que substituir Essa engrenagem Ela tá bem gasta já Como o carro Teve uma história De rebentar a correia A gente não vai ser trouxa De deixar essa engrenagem aqui Então olha pra você ver Vai ser Correia dentada Tensou Engrenagem Virobrequim Vamos conferir a engrenagem A engrenagem do comando Vamos conferir a engrenagem Virobrequim Reservatório Olha esse reservatório Como é que ele tá Provavelmente Quando a gente for tirar Essas abraçadeiras aqui Abraçadeira debaixo Vai quebrar Vai trincar A gente vê que ele já não tá legal A gente vê outra coisa Olha essa tampa Como é que ela tá Bem mastigada E a marca Vou nem falar o nome da marca Não Que vocês sabem Olha o sistema de arrefecimento Olha o reservatório Como é que tá Vamos ver se as mangras Tá croquenta Ó Pura crosta Ali já tá começando Tem um vazamentinho ali Então a gente vê Que esses carros Vão ficando Antigos Vou falar velho Não Que eu também tenho Um antigo Um costinho antigo E as pessoas Elas vão esquecendo De dar manutenção Lembre Pra dar manutenção Num carro Mais antigo Mais velho É a mesma coisa De dar manutenção Num carro novo Hoje aqui Você não está com o estilo Com a Hilux E tá com Um Prisma Tudo carros novos E também dando manutenção Então Se você não dá manutenção Do seu carro antigo Você não vai dar manutenção Do seu carro novo E uma brincadeira Que poderia ser 200 reais Vamos colocar 300 reais Se fosse Pra trocar As duas engrenagens Correia Tensor 300 reais Agora vai ficar Só de mão de obra aqui Vamos calcular Em torno de uns 300 reais Só de mão de obra Ou mais Que a gente vai ter que ver Se não tem selo ruim Provavelmente aqui Ah Vai aumentar Então é uma brincadeira Que poderia ser 300 reais Vai passar aí Dos seus 2 mil reais Tranquilamente Por quê? Esse carro arrebentou Correia E empenou a válvula Então tem que mandar Com o cabeçote Mandar pra retífica Aí troca todas as válvulas Faz assentamento de válvula Faz retífica Aí vem Reservatório Tampa Abraçadeira Correia Tensor As engrenagens Pra vamos conferir A bomba d'água Vamos conferir Como é que tá os bicos Se os bicos não tá Aqueles molejos Pra quebrar Vamos passar os bicos Na máquina Vamos ver o TBI Como é que tá Então Uma brincadeirinha Dessa aqui Nada nada Ele dá os seus Dois mil reais Fácil Então vamos cuidar Do nosso carro Pra dar manutenção certinha Porque na hora que estraga Não adianta chorar E outra coisa Uma coisa que eu sempre falo Oficina Ela só abre a porta Pra ganhar dinheiro Se a oficina abrir a porta Da oficina Pra não ganhar dinheiro Como que ela se mantém Não tem jeito Então as coisas Hoje em dia Tá muito caro Então pra não acontecer Isso com o seu carro Troca correio dentado Na época certa Recomendação que eu dou Trinta mil quilômetros Nesses carros Se você tem gol Vocês viram o vídeo Que eu postei da Hilux Tem uma Hilux Vai trocar Uma correia mais resistente Uma correia mais forte Sessenta mil quilômetros É uma quilometragem boa Sessenta mil quilômetros É três anos Quem tem esse tipo de carro Demora pra rodar Três, quatro anos Já tá bom Já dá pra levantar uma grana Pra trocar a correia Né Então é isso aí Vou tá desmontando o carro agora Assim que eu tiver mais novidades Eu mostro pra vocês E esse vídeo aí Vai direto pro YouTube Beleza? Porque ele provavelmente Não vai caber aqui No Instagram Ou não Ou não Ou não mesmo O carro antigo desse aqui O cara deixar a correia Dentada arrebentar É vergonha na carga Que tem que ter, né? Pelo amor de Deus Um serviço de duzentos reais Vai ficar mais de mil e tanto O carro dá uma correia Que arrebenta Vamos dar uma olhada Na água que vai sair A cor Olha o barro É doido A carcaça Já não tem aditinho Deve tá sem a válvula Pelo menos a válvula Termostática tá no lugar E é a original Nunca foi mexida Ó Tem que trocar todas as mangueiras Tubo d'água Olha como é que tá por dentro Ó Eita, gente Isso aí Usa aditivo, não Aditivo é bobeira Vamos ver como é que tá Aqui a tampinha do óleo Aí Pera aí Aqui a tampa do óleo Parece que apertou Faltou Vamos ver como é que tá A sujeira É, mais ou menos Parece que trocava o óleo certinho TBI Imundo Sujo pra caramba Antichama Entupido E bora lá Cabeçote já fora Coisa de muita briga Radiador original Nunca foi tirado Estão todos os parafusos aqui Estavam muito bem apertados Cabeçote original Tanto você vem aqui na junta Aqui, ó Fiat Lance Você vê que é um carro standard Nunca foi mexido Nunca, 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 nunca Somente de cabeçote Não vou ter mexido não Na correia lá Como é que tá Você vê que ali Ela já quebrou os dentes Então por isso que o carro Sai fora de sincronismo, né E olha a contaminação Aqui tá Por isso que eu falo Que é importante Fazer a limpeza Pra prevenir isso aqui Olha os dentes Como é que tão Já tudo já Quebradiços Já Então Se ocorrer Deve ter uns 50 mil km São mais O cabeçote Como é que ficou Essas válvulas Claras aí Brancas, né São as válvulas da descarga Todas as válvulas empenaram Esse motor Fiasse Ele tem A Fazer mesmo Empenar só a descarga Aqui ela tá Torta 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 Já tá pro lado Deu ruim Galera Agora a gente chega A conclusão Do porquê Que tem acontecido aqui De ter arrebentado A correia E essas coisas Agora vamos ver As manutenções Do carro Como é que tá Olha esse tubo d'água Podre Em cima Podre Dentro Podre A gente pega A bomba d'água A bomba d'água Aqui Ela está Estão vazando Vazando ali Vazamento d'água As mangueiras Olha o desbarulho Olha Como é que as mangueiras Estão por dentro Olha essa daqui Olha Essa daqui É do retorno Ela já tá Até entupida O carro Já não tava Circulando água A gente pega o radiador Na gambiarra Quebrado aqui Ele é amarrado Com arame Beleza A corzinha da água Limpa né Agora Eu assisti Nesse reservatório Vou chacoalhar ele aqui Olha pra você ver A cor da água Que tá saindo dele Olha por dentro Como que esse reservatório tá Aí muitas das vezes A gente fala assim Ah o carro é dentro de uma correia Coisa Tipo assim Nó Que chato Olha a manutenção do carro Como é que tá Olha o reservatório Então quando chega a acontecer O que aconteceu aqui De arrebentar a correia Pode saber Que as manutenções Estão totalmente Desreguladas As manutenções Não estão sendo feitas Então agora Infelizmente Chorar Vocês lembram o que eu falei No começo do vídeo Dois mil Mais ou menos Vai passar E bomba d'água Correia, tensor Fazer engrenagem Tubo d'água Silo Kit de retificação Bomba d'água As mangueiras Radiador Tem que mandar Recuperar Ou arrumar O que for Reservatório Tampa Válvula termostática Óleo de motor Aí Vai ficar caro Aí galera Eu vou dar uma dica aqui Pra quem For fazer a substituição Do rolamento Talvez Você não tem Tanta noção Vamos lá Uma explicação Aqui Pra carros Que vai Que são Com ABS Relativamente O que é a leitura Do ABS A leitura do ABS Ela é Por um sensor Ele vai Pro lugar Daqui E geralmente A grande maioria Das vezes Ou ele vai Na homocinética Quando ele for Na homocinética Você vai ver Que aqui vai ser Dentado Uma espécie Como se fosse Uma correia dentada Uns dentes Uns engrenagens E esse sensor Ele vai apoiar Em cima Fazendo a leitura Contando Os dentes Correto Mas No caso Desses carros Da Volkswagen Ele é assim Esse daqui É o rolamento De roda Onde A leitura Do ABS Ela é feita Pelo rolamento Você pode reparar Que aqui A coloração Ali é preta É onde É o leitor magnético E aqui Já não é Aqui já é dourado Normal Então Sempre que for fazer A substituição Desse rolamento Observar ali O lado Onde está O leitor magnético Então aqui Vai introduzido O sensor E ali É onde vai fazer A leitura Se você colocar Gente Já pegou muito Os caras Pegaram Onda Civic Esses caras Assim Coloca Isso aqui Ao contrário Aí faz a troca Do rolamento A luz do ABS Não apaga mais Vai ver O rolamento Está montado Ao contrário Então a fita Fica para o lado De cá Onde vai o sensor E essa parte dourada Ela fica para o lado Onde vai o cubo de roda Que é para fora Bom galera Aqui Estou mostrando aqui Para vocês O sistema de freio traseiro Do Gol G5 Aquele mesmo Que eu postei Do rolamento de roda É O que acontece Olha como é Deixa eu ligar o flash aqui Olha como que Que esse É como é que fala Que essa lona aqui Está ruim Vai que já está raspando Já Está bem fininha Então aqui A gente vai estar fazendo A substituição dela Beleza E para fazer Essa substituição aqui A gente vai fazer o que Aquele padrão Você sabe A gente vai retirar Tudo aqui Fora A gente vai pegar Vai tirar aqui Verificar se o flexível Está Se o conduíte está ruim Se ele não está Não deixando Desculpa Se o cilindro de roda Não está travado Né São seus lentes Verifica Faz a substituição Lava tudo E a regulagem É aquele de sempre A gente volta A regulagem Que tem aqui Olha lá Já está no final A regulagem Então a gente tem que voltar Essa regulagem Aqui para a ponta A gente deixa ela toda voltada E aí depois A gente vem E regula Aqui no carro A regulagem desse carro Aqui Já está na última Tanto aqui E tanto lá no cabo Então a gente volta A essa regulagem toda Para deixar bem Bem Fechado Então a gente vai Regulando Travou a roda A gente vem Está só uma destravadinha E aí sim Depois a gente vai regular Lá no cabo Lá na alavanca Eu vou precisar Do auxílio de mais um Mais um mecânico Para estar puxando a alavanca E eu estar regulando aqui Para a roda não ficar presa Olha o que aconteceu Com o tambor Começou A pegar ali Bem de levinha Mas aqui O cliente vai optar Por não trocar Agora Mas aí Deixamos bem sal Para ele Que o tambor Já está com calo Pode ficar fazendo barulho Então Vamos lá Agora é sacar Esse aqui tudo Limpar Verificar O cilindro de roda Se está beleza Se não está travado Nem nada Verificar se tem algum Posseu vazamento Nele Tanto na outra roda E é isso aí Valeu Oi galera Como é que está Tudo sujaço Só o pó Da rabia Agora limpar Esse aqui Tirar toda Essa sujeira Que tem aqui Aí alguns Vai falar assim Ah Besteira Limpar Vai sujar de novo Então eu te pergunto É que você toma banho Vai sujar de novo Aí ó Já limpo Limpo Vamos pôr até a comida Aqui e comer aqui Não limpo Tá Tá zoando Mas ficou bem limpo Agora é só Esperar as lonas chegar Para poder gravar As lonas Na sapata E um detalhe interessante Desse aqui Que esse aqui Não precisa passar Aquela graxa Porque ele já tem Essas borrachinhas aqui Então ela já desliza Já automáticamente Mas se você quiser passar Pode passar Mas não há tanta necessidade Igual nos carros Que não tem essas borrachas Aí galera Mais um Esse aqui é um Palinho Fiasa Guerreirinho aí Conheço muita gente Tem muitas histórias Com esse carrinho aqui Mas é uma coisa Que me chama muita atenção Nesse carro É o que? Um carro nessa idade Esse aqui é um Palio 29 2001 Palio 2001 E até hoje A gente vê carros desse Com o que? Proprietários Que deixam esses carros Ainda arrebentar Correia dentada Gente Vamos deixar de bobeira O que acontece? Uma correia dentada Dessa aqui Um palinho Eu não tenho muita noção De preço De peça Minha parte mais é mecânica Eu não sou Possamentista Vou fazer uma troca De uma correia Tenho o seu De um carro desse aqui O cara gasta No máximo 200 reais No máximo 200 reais Tem uma correia Dessa que deve ser Uns 30 e poucos reais Eu tenho o seu Aquele pequenininho Uns 30 Mão de obra 180 Vendo no lugar Vamos colocar 160 reais 200 reais Ele troca uma correia Dessa Agora olha pra você ver A correia dentada Arrebentou Nela embaixo Ela tá girando o livro Vou tá desmontando Vou mostrar pra vocês Então aqui A gente vai ter que fazer o que? Olha essa engrenagem Como é que tá? A gente vai ter que substituir Essa engrenagem Ela tá bem gasta já Como o carro teve Um histórico de arrebentar a correia A gente não vai ser trouxa De deixar essa engrenagem aqui Então vai pra você ver Vai ser Correia dentada Tensou Engrenagem de virabrequim Vamos conferir a engrenagem A engrenagem do comando Vamos conferir a engrenagem De virabrequim Reservatório Olha esse reservatório Como é que ele tá Provavelmente Quando a gente for tirar Essas abraçadeiras aqui Abraçadeira de baixo Vai quebrar Vai trincar A gente vê que ele já Não tá legal A gente vê outra coisa Olha essa tampa Como é que ela tá Bem mastigada E a marca Vou nem falar o nome Da marca não Que você sabe Olha o sistema De arrefecimento Olha o reservatório Como é que tá Vamos ver se as mangueiras Tá croquinhas Pura crosta Pura crosta Ali já tá começando Tem um vazamentinho Ali Então a gente vê Que esses carros Vão ficando Antigos Vou falar velho Não Que eu também tenho Um antigo Um costinho antigo E as pessoas Elas vão esquecendo De dar manutenção Lembre Pra dar manutenção No carro Mais antigo Mais velho É a mesma coisa De dar manutenção No carro novo Hoje aqui A gente tá com o estilo Com a Hilux E tá com O Prisma Tudo carros novos E também Dando manutenção Então Se você não Dar manutenção No seu carro Antigo Você não vai dar Manutenção No seu carro novo E uma brincadeira Que poderia ser 200 reais Vamos colocar 300 reais Se fosse Pra trocar As duas engrenagens Correia Tensor 300 reais Agora vai ficar Só de mão de obra Aqui Vamos calcular Em torno De uns 300 reais Só de mão de obra Ou mais Que a gente vai ter que ver Se não tem selo ruim Provavelmente aqui Ah Vai aumentar Então é uma brincadeira Que poderia ser 300 reais Vai passar aí Dos seus 2 mil reais Tranquilamente Por quê? Esse carro arrebentou Correia Empena a válvula Então tem que mandar Um calcubeçote Mandar pra retífica Aí troca todas as válvulas Faz assentamento de válvula Faz retífica Aí vem Reservatório Tampa Abraçadeira Correia Tensor As engrenagens Pra vamos conferir A bomba d'água Vamos conferir Como é que tá os bicos Se os bicos não tá Aqueles molejos Pra quebrar Vamos passar os bicos Na máquina Vamos ver o TBI Como é que tá Então uma brincadeirinha Dessa aqui Nada nada Aí dá os seus 2 mil reais fácil Né? Então vamos cuidar Do nosso carro Pra dar manutenção certinha Porque na hora que estraga Não adianta chorar não E outra coisa Uma coisa que eu sempre falo Oficina Ela só abre a porta Pra ganhar dinheiro Se a oficina Abre a porta Da oficina Pra não ganhar dinheiro Como que ela se mantém Não tem jeito Então as coisas Hoje em dia Tá muito caro Então pra não acontecer É isso que é o seu carro Troca a correia orientada Na época certa Recomendação que eu dou 30 mil km Nesses carros Se você tem gol Vocês viram o vídeo Que eu postei da Hilux Então a Hilux Vai trocar Uma correia mais resistente Uma correia mais forte 60 mil km É uma quilometragem boa 60 mil km É 3 anos Quem tem esse tipo de carro Demora pra rodar 3, 4 anos Já tá bom Já dá pra levantar uma grana Pra trocar a correia Né? Então é isso aí Vou tá desmontando o carro agora Assim que eu tiver mais novidades Eu mostro pra vocês E esse vídeo aí Vai direto pro YouTube Beleza? Porque ele provavelmente Não vai caber aqui No Instagram Vamos dar uma olhada Na água que vai sair A cor Olha o barro É doido A carcaça Já não tem aditinho Deve tá sem a válvula Também na válvula Tem que mostrar Acho que tá no lugar E é original Não fui mexida Ó Tem que trocar Todas as mangueiras Tubo d'água Olha como é que tá por dentro Ó Eita gente Isso aí Não usa aditivo não Aditivo é bobeira Vamos ver como é que tá Aqui a tampinha do óleo Aqui a tampa do óleo Parece que apertou Faltou Vamos ver como é que tá A sujeira É mais ou menos Parece que trocava o óleo Certinho TBI Imundo Sujo pra caramba Anti-chama Entupido E bora lá Meu cabeçote já fora Depois de muita briga Radiador original Nunca foi tirado Estão todos os parafusos aqui Estavam muito bem apertados Cabeçote original O tanto que você vê aqui na junta Aqui ó Fiat Lance Você vê que é um carro standard Nunca foi mexido Nunca 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 Somente o cabeçote Não vou ter mexido não Na correia lá Como é que tá Você vê que ali Ela já quebrou os dentes Então por isso que o carro Sai fora do sincronismo E olha a contaminação Que tá Por isso que eu falo Que é importante Fazer a limpeza Pra Prevenir isso aqui Molha os dentes Como é que tão Já tudo já Quebradiço Já Então Se eu correr Deve ter uns 50 mil km ou mais O cabeçote Como é que ficou Essas válvulas Claras aí Brancas né São as válvulas de descarga Todas as válvulas empenaram Esse motor Fiat Ele tem A Fazer mesmo Empenar só Descarga Porque ela tá Torta 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 Mas ela tá pro lado Deu ruim Galera Agora a gente chega A conclusão do porquê A gente tem acontecido aqui Ter arrebentado a correia Essas coisas Agora vamos ver As manutenção do carro Como é que tá Olha esse tubo d'água Podre Em cima Podre A gente pega a bomba d'água Bomba d'água aqui Ela está vazando ali Vazamento d'água As mangueiras Olha o desbarulho Olha Olha como é que as mangueiras Estão por dentro Olha essa daqui Olha Essa daqui é do retorno Ela já tá até entupida O carro já não tava circulando água A gente pega o radiador Na gambiarra Quebrada aqui Ele é amarrado com arame Beleza A corzinha da água Limpa né Agora Eu assisti nesse reservatório Vou chacoalhar ele aqui Olha pra você ver A cor da água Que tá saindo dele Olha por dentro Como que esse reservatório tá Aí muitas das vezes A gente fala assim Ah o carro é bem que eu correr Coisa Tipo assim Que chato Olha a manutenção do carro Como é que tá Olha o reservatório Então quando chega a acontecer O que aconteceu aqui De arrebentar a correia Pode saber Que as manutenções Estão totalmente Desreguladas As manutenções Não estão sendo feitas Então agora Infelizmente Chorar Vocês lembram o que eu falei No começo do vídeo Dois mil Mais ou menos Vai passar E bomba d'água Correia tensou Fazer engrenagem Tubo d'água Selo Kit de retificação Bomba d'água As mangueiras Radiador Tem que mandar Recuperar Arrumar O que for Reservatório Tampa Válvula termostática Óleo de motor Aí vai ficar em casa Aí galera Esse aqui é um Golzinho G7 Equipado com motor MPI Três cilindros Três Cilindros Que é uma Fazer uma manutenção nele Como tá fazendo a limpeza Do corpo de borboleta O TBI Olha como é que tá Bem sujo Tá com 40 mil quilômetros Fazer a substituição Do óleo de freio Que é original ainda Desse carro Nunca foi trocado O óleo de freio Vamos fazer a substituição Das velas de ignição Também Esse carro tá com 40 mil quilômetros Nunca foi trocado Essas velas Nunca foi tirada Na verdade E um detalhe Aqui dessas velas A vela do primeiro cilindro Ali ela tava bamba Então Essa cliente Ela tem esse carro Desde zero Pra ficar a única dona E ela nunca fez Manutenção disso Então Ou alguém já mexeu Sem ela saber Ou veio de fábrica Bamba Um dos dois É Fluido de arrefecimento Esse reservatório Aqui Ele é aquele reservatório Que ele é um pouco Leitoso O que a gente fala Não é aquele translúcido Então você vai encontrar Esse aqui muito Na linha Fiat também Você vai comprar Um reservatório lá novinho E ele é esse reservatório Esse meio leitoso Né Então esse aqui A gente vai deixar A água Tá beleza Fluido Ela trocou recentemente Na última revisão Vamos tá fazendo A substituição Fluido Empato EBI Vela Óleo de motor Filtros E é isso aí Daqui a pouco Que eu mostro mais E galera Ó Alto consumo de combustível Dos carros aí De essência eletrônica Está relacionado Esse aqui ó Coat borboleta Muito sujo Esse aqui Ele tá bem sujinho Filtro de ar Saturado Também Sujo demais E velas de quimição Com desgaste De eletrodo grande Então Quer ter consumo Bom do seu carro Faça manutenção Preventiva Beleza Valeu Galera Bom demais Passando aqui Um sandeirinho Onde a gente vai tá fazendo A substituição Das partilhas de freio E o adentro Que a gente vai dar Aqui É o que Olha as partilhas Como é que tá Bem finas Essa daqui Já pegou Ferro com ferro Né Mas olha Como é que Esse disco tá Ele tá Muito fino E já tá Com uma quina Muito grande Então Muitas vezes As pessoas falam assim Ah pode deixar Mas pensa comigo Se esse disco quebra O prejuízo que vai dar E aí galera Fazendo uma análise aqui Das velas de ignição Do Do ano vivo 1.0 Valeu desgaste Que essa vela já tá Muito grande Desgaste E fora Essa oxidação Que dá aqui Devido ao uso Do etanol E aqui já É uma vela nova A diferença Então Se usa o etanol Aí não tem problema Mas a durabilidade Da vela Com certeza Ela vai ser um pouco menor Do que essa Que é o combustível normal E aí galera Esse aqui é um estilo Carrinho legal Pra caramba Chegou pra gente aqui É O cliente constatando Que de manhã O carro pegar O carro pegava O custava pegar Tinha que bater na chave Umas 3, 4 vezes Que ele funciona E Trouxe pra gente Pra gente poder fazer Diagnósticos E o diagnóstico Que a gente começou Aqui foi o que? O carro chegou na oficina Falhando Chegou O cliente constatando Ah tá ruim pra pegar De manhã Tá falhando Tá Essas coisas Primeiro diagnóstico A gente tem que fazer Pressão de bomba De combustível Por que pressão de bomba? É É o seguinte Pode ver Isso aqui é um manômetro Que a gente instalou aqui Vou tá ligando aqui Desligando E ligando a chave Desliguei a chave Liguei a chave Olha pra quanto foi Deu quase 4 bar de pressão Olha a pressão Como é que tá Caindo Se fosse uma pessoa comum Ela faria o que? Ela iria funcionar o carro Pegou Ela iria ver somente Com o carro funcionando Aí ela iria falar assim Pô Realmente A pressão aqui tá boa É Não tem necessidade De trocar a bomba Só que a gente faz Um outro teste A gente fecha Estrangula a bomba Ela dá lá Os seus Quase 7 barras de pressão Correto? Aqui eu fechei A saída da bomba De combustível Então ali tá funcionando Somente a pressão Da bomba real Então eu desligo A chave E olha a pressão Então a gente tem Um problema de que? Provavelmente aqui Vai ter uma mangueira Esse flan já foi trocado Vai ter uma mangueira ali Que tá Mal encaixada E tá retornando Ou pode ser justamente A bomba de combustível Que tá com problema Que faça com que Mesmo com Quando eu fecho Essa regular Essa sangria aqui Somente a pressão Da bomba Então quando tá aberta A linha tá direta Então ele vai e retorna Quando eu fecho ali É somente a saída Quando eu fecho aqui A bomba Ela não consegue passar O combustível Não consegue passar aqui Pra mandar pra linha De combustível Então se fechando aqui Somente com a chave ligada Ela dá os seus Quase 7 barra E volta É porque tá tendo Algum vazamento Ou pela bomba Que não tá segurando Ou Pela alguma mangueira ali Que tá mal encaixada Então o diagnóstico desse aqui Foi tranquilo de fazer Simples Mas teve que ter Bastante atenção Pra tá fazendo Com boa Qualidade Agora bora arrancar Essa bomba aí E ver o defeito Aí galera Bombo já desmontada Tudo aqui já no jeito Já É o problema desse carro aqui Foi isso aqui A mangueira de combustível Esse cara colocou ela aqui E colocou ela toda abacalhada E ela começou a dar problema Olha aqui Ela amassou aqui A pontinha dela aqui Então a gente vai tá substituindo também Essa bomba Por ela ser uma bomba original O cliente optou Por fazer a substituição dela Porque nunca foi trocada Essa bomba Então a gente vai trocá-la Até mesmo por uma preventiva Teoricamente daria Pra aproveitar essa bomba Mas o cliente Pra não ter problema Já ficou meio chateado Por causa dessa mangueira Que colocaram E não deu certo Então quer trocar a bomba completa A gente vai tá aplicando aqui A bomba original O Bosch Vamos tá fazendo a montagem dela E trocar também o anel de vedação Lá do Da bomba De combustível Lá em cima Lá que tá Tá ruim Sensor de nível Já fizemos a ferição dele Por incrível que pareça Dessa marca aí E ele tá funcionando Tá certinho Então vamos Colocar ele mesmo Já deixando ressaltado Pro cliente Que pode dar problema Depois A gente vê que lá dentro Tem um pouquinho De líquido lá dentro Mas até então Tá funcionando Se der problema Depois a gente troca Aqui a gente vai só Lavar mesmo Com esse pré-filtro Que ele tá Limpinho O flange Ele é novo O cliente já Substituiu ele Alguma vez Então vamos deixar O flange O copinho Agora a gente vai sair Lavando isso aqui tudo Lavando as peneirinhas Que não vai precisar lavar Porque já vem nova Já vem o pré-filtro Da bomba novo A braçadeira Vem nova também Bomba Só as borrachinhas aqui Que não veio A gente vai ver Se a gente consegue Arrumar alguma coisa Pra colocar Essa borrachinha daqui Ela vem E é isso aí Bora lá desmontar tudo Lavar tudo E remontar E pôr no carro Galera A bomba já montada Já no lugar Ali dentro Ali o pré-filtro Novo Mangueira novinha Que vem na bomba Os fios aqui Ainda vou colocar Mas o teste Que a gente sempre faz É o que Esse daqui De ter vazamento Nas mangueiras Igual Eu falei Que tava tendo vazamento Nessa daqui Devido ao uso De braçadeira rara Então agora ali Vou colocar o manômitos O manômito meu É só de 3 2 bar Mas eu vou sendo Que ele dá Até 3 Então vamos lá Agora ali A gente vê Que a pressão ali Mesmo sendo De 3 bar Sendo pouca Porque a bomba Trabalha com 4200 Como a gente viu É 3 bar Manteve Não tá tendo vazamento Nenhum Então aqui Eu já sei Que a vedação ali Foi uma vedação Bem feita E não vou ter Nenhum tipo de problema Agora o outro teste É repetido Regulador de pressão Pra ver se não tem A borracha ali Que não tá vedando Aí agora sim Eu posso montar O que tá 100% certo Pronto A bomba já no lugar montada Vamos fazer os testes Com a linha aberta Como é que dá Linha aberta Quer dizer que Quando a linha tá aberta Que o combustível tá entrando Tá saindo pelo manómetro Agora eu vou desligar A chave E vou fechar o manómetro Aí ó Segurou Vou fechar o manómetro Agora Vou fechar a linha Vamos ver quanto Que ela vai dar De pressão Agora ela bateu Os seus 7 bar de pressão E manteve Não caiu a pressão Olha lá Bem pouquinho Mas pelo menos Ela Ela manteve né Então agora a gente tem aqui ó 6 bar E 200 Vou abrir a linha Ela cai pra 3 e 3 e 500 Mais ou menos Agora eu vou funcionar o carro E ela vai manter do mesmo jeito Então aqui o problema era A mangueira lá Que foi montada da forma errada Mas preventivamente O cliente optou por trocar a bomba de combustível Por ser uma bomba original A única coisa que tinha que ser trocada Era o flange Que tinha ressecado Tava tendo aqueles vazamentos Aqui Então trocou o flange E não trocou a bomba Trocou o flange e a mangueira E agora a gente substituiu A bomba completa Já vem com a mangueira Tudo novinho E certinho Beleza Então o vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Aí galera ó Golfinho 2.0 Chegou pra gente aqui É Dando problema De Vezes dava partida Vezes não dava É Dando alguns problemas Assim relacionados A parte elétrica Né O que a gente foi fazer Foi verificar no carro aqui Olha como é que tá Esse cabo Isso aqui é o negativo Olha o tanto de zinabra que tem Isso tudo aqui ó Tá caindo a zinabra Olha Então o que a gente vai fazer Nesse carro aqui A gente vai substituir Todos os dois carros Todos os dois cabos né O cabo massa Que é o negativo né Ele vai na bateria Tem um ponto de aterramento aqui E outro ponto de aterramento Que vai ali na caixa E o outro da Do positivo Que é o da Que vai direto aqui No molde partida Quero ver como é que tá também Todo cheio de zinabra Então aqui a gente vai tá também Abrindo ele aqui Pra tá mostrando pro cliente A gente já tem já experiência Em saber que isso aqui Tá ruim Então Vamos colocar Os cabos da mesma bitola Já medimos já Agora é comprar os cabos E achar as pontas aqui Pra colocar Arrumar Os terminais aqui certinho Fazer essa emenda aqui Que a gente vai ter que fazer lá no No outro Vai ser igual de fábrica Vamos tentar fazer Da melhor forma aí Aí galera Uma dica aí ó O carro chegou na oficina Com problema elétrico Às vezes o problema pode ser esse aqui Olha o tanto de zinabra Que tem nesse cabo Olha Tirar o flash aqui Olha o tanto de zinabra Que tem Então isso aqui ó Faz isolar Faz com que O carro não passe corrente né Não saia a corrente certa Sai da bateria E vai chegar onde ele tem que chegar Então vamos fazer a substituição De todos os cabos Tanto positivo Tanto negativo Bora curtir mais um vídeo super legal Um diagnóstico muito top Então não esqueça de curtir Compartilhar E comentar E ativar o sininho de notificações E aí galera Esse aqui é um estilo Carrinho legal Pra caramba Chegou pra gente aqui É o cliente constatando Que de manhã O carro pegar O carro pegava Gostava pegar Tinha que bater na chave Umas 3, 4 vezes Que ele funcionava E Trouxe pra gente Pra gente poder fazer Diagnósticos né E o diagnóstico Que a gente começou aqui Foi o que? O carro chegou na oficina Falhando Chegou O cliente constatando Falando Ah tá ruim pra pegar De manhã Tá falhando Tá Essas coisas Primeiro diagnóstico A gente tem que fazer Pressão de bomba de combustível Por que pressão de bomba? É É o seguinte Pode ver Isso aqui é um manômetro Que a gente instalou aqui Vou tá ligando aqui Desligando E ligando a chave Desliguei a chave Liguei a chave Olha pra quanto foi Deu quase 4 bar de pressão Olha a pressão Como é que tá Caindo Se fosse uma pessoa comum Ela faria o que? Ela iria funcionar o carro Pegou Ela iria ver somente Com o carro funcionando Aí ela iria falar assim Pô Realmente A pressão aqui tá boa É Não tem necessidade De trocar a bomba Só que a gente faz Um outro teste A gente fecha Estrangula a bomba Ela dá lá Os seus Quase 7 bar de pressão Correto? Aqui eu fechei A saída da bomba De combustível Então ali tá funcionando Somente a pressão Da bomba real Então eu desligo A chave E olha a pressão Então a gente tem Um problema de que? Provavelmente aqui Vai ter uma mangueira Esse flan já foi trocado Vai ter uma mangueira ali Que tá Mal encaixada E tá retornando Ou pode ser justamente A bomba de combustível Que tá com problema Que faça com que Mesmo com Quando eu fecho Essa regular Essa sangria aqui Somente a pressão Da bomba Então Quando tá aberta A linha tá direta Então ele vai e retorna Quando eu fecho ali É somente a saída Quando eu fecho aqui A bomba Ela não consegue passar O combustível Não consegue passar aqui Pra mandar pra linha De combustível Então se fechando aqui Somente com a chave ligada Ela dá os seus Quase 7 bar E volta É porque tá tendo Algum vazamento Ou pela bomba Que não tá segurando Ou Pela alguma mangueira Ali que tá mal encaixada Então o diagnóstico Desse aqui foi Tranquilo de fazer Simples Mas teve que ter Bastante atenção Pra tá fazendo Com boa Qualidade Agora bora arrancar Essa bomba aí E ver o defeito Aí galera Essa bomba já desmontada Tudo aqui já No jeito já É o problema Desse carro aqui Foi isso aqui A mangueira de combustível Esse cara colocou ela aqui E colocou ela toda abacalhada E ela começou a dar problema Olha aqui Ela amassou aqui A pontinha dela aqui Então a gente vai estar Substituindo também Essa bomba Por ela ser uma bomba original O cliente optou Por fazer a substituição dela Porque nunca foi trocada Essa bomba Então a gente vai trocá-la Até mesmo Por uma preventiva Teoricamente Daria pra aproveitar Essa bomba Mas o cliente Pra não ter problema Já ficou meio chateado Por causa dessa mangueira Que colocaram E não deu certo Então quer trocar a bomba completa A gente vai estar aplicando aqui A bomba original Bosch Vamos estar fazendo A montagem dela E trocar também O anel de vedação Lá da bomba De combustível Lá em cima lá Que tá ruim Sensor de nível Já fizemos a ferição dele Por incrível que pareça Dessa marca aí E ele tá funcionando Tá certinho Então vamos Colocar ele mesmo Já deixando ressaltado Pro cliente Que pode dar problema Depois A gente vê que lá dentro Tem um pouquinho De líquido lá dentro Mas até então Tá funcionando Se der problema Depois a gente troca Aqui a gente vai só Lavar mesmo Com esse pré-filtro Que ele tá Limpinho O flange Ele é novo O cliente já Substituiu ele Alguma vez Então vamos deixar O flange O copinho Agora a gente vai sair Lavando isso aqui tudo Lavando as peneirinhas Que não vai precisar lavar Porque já vem nova Já vem o pré-filtro Da bomba novo Abraçadeira Vem nova também Bomba Só as borrachinhas Aqui que não veio A gente vai ver Se a gente consegue Arrumar alguma coisa Pra colocar Essa borrachinha daqui Ela vem E é isso aí Bora lá desmontar tudo Lavar tudo E remontar E pôr no carro E galera A bomba já montada Já no lugar Ali dentro ali O pré-filtro novo Mangueira novinha Que vem na bomba Os fios aqui Ainda vou colocar Mas o teste Que a gente sempre faz É o que Esse daqui De ter vazamento Nas mangueiras Igual Eu falei Que tava tendo vazamento Nessa daqui Devido ao uso Da braçadeira rara Estrela Então agora ali Vou colocar o manômito Esse manômito meu É só de 3 2 bar Mas eu vou sendo Que ele dá até 3 Então vamos lá Agora ali A gente vê Que a pressão ali Mesmo sendo de 3 bar Sendo pouca né Porque a bomba Trabalha com 4200 Como a gente viu É 3 bar Manteve Não tá tendo vazamento Nenhum Então aqui eu já sei Que a vedação ali Foi uma vedação Bem feita E não vou ter Nenhum tipo de problema Agora o outro teste É repetido Regulador de pressão Pra ver se não tem A borracha ali Que não tá vedando Aí agora sim Eu posso montar O que tá 100% certo Pronto a bomba Já no lugar montada Vamos fazer os testes Com a linha aberta Como é que dá lá Linha aberta Quer dizer que Quando a linha tá aberta O combustível tá entrando Tá saindo pelo manômito Agora eu vou desligar a chave E vou fechar o manômetro Aí ó Segurou Vou fechar o manômetro Agora Vou fechar a linha Vamos ver quanto Que ela vai dar De pressão Agora ela bateu Os seus 7 bar de pressão E manteve Não caiu a pressão Olha lá Bem pouquinho Mas pelo menos Ela Ela manteve Então agora a gente tem aqui 6 bar E 200 Vou abrir a linha Ela cai pra 3 e 3 e 500 Mais ou menos Agora eu vou funcionar o carro E ela vai manter do mesmo jeito Então aqui o problema era A mangueira lá Que foi montada da forma errada Mas preventivamente O cliente optou por trocar a bomba de combustível Por ser uma bomba original A única coisa que tinha sido trocada Era o flange Que tinha ressecado Tava tendo aqueles vazamentos Aqui Então trocou o flange E não trocou a bomba Trocou o flange e a mangueira E agora a gente substituiu A bomba completa Que já vem com a mangueira Tudo novinha E certinho Beleza? Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado E é isso aí